O Castelo de Alter do Chão O Castelo de Alter do Chão, no Alentejo, localiza-se na freguesia de Alter do Chão, na vila e concelho de mesmo nome, distrito de Porto Alegre. A ocupação humana de seu sítio remonta à época pré-romana. Quando da invasão romana da Península Ibérica o povoado desenvolveu-se, atravessado por uma das três estradas que ligavam a Lissipo, Lisboa, a Emérita Augusta, Mérida, passando a denominar-se a Beltrion ou Ileteri. Posteriormente foi arrasado pelas legiões do imperador Adriano, evento que poderá ter determinado a conestrução de uma fortificação romana. Posteriormente conquistada pelos vândalos que lhe danificaram as defesas, as mesmas foram reconstruídas à época da ocupação muçulmana, possivelmente sob o governo de Al-Rahman III, conforme testemunham cinco fiadas de cilhares cujo aparelho é característico do período do califa. No contexto da reconquista cristã da Península Ibérica, esta região foi ocupada pelas forças de Portugal desde a segunda década do século XIII, Dom Afonso II ordena o seu repovoamento em 1216. Sob o reinado de Dom Sancho II, o castelo já é mencionado, na carta de povoamento dada a alter do chão pelo bisco da guarda, mestre Vicente Hispano em 1232. Ainda visando incrementar o seu povoamento, o rei Dom Afonso III otorgou foral à povoação em 1249, determinando reedificar o seu castelo. Dom Dinis, visitou esta povoação em diversas ocasiões, otorgando-lhe novo foral em 26 de agosto de 1292, reformado no ano seguinte, concedendo-lhe entre os privilégios, em particular, o de que nunca teria outro senhor senão o próprio soberano. Não existe informação, entretanto, de que tenha-se ocupado da fortificação da vila. A atual conformação do castelo remonta ao reinado de Dom Pedro I, que determinou a sua reconstrução em 22 de setembro de 1357, de acordo com a placa epigráfica de mármore sobre o portão principal. O soberano reformou o foral da vila em 1359. O soberano reformou o foral da vila em 1359. De Dom João I, este monarca confirmou os domínios da vila e seu castelo ao condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Este legou, por morte, à sua filha, que o transferiu, por casamento com o duque de Bragança, aos domínios desta casa. Neste momento de sucessão, registou-se uma campanha de obras no castelo em 1432. Dom Manuel I otorgou o foral novo à vila em 1 de junho de 1512, datando deste período a construção da porta adintelada da Al-Qaeda. Música 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 A época da guerra da restauração, foi erguida uma barbeta na muralha nordeste, sobre a qual se reconstruíram as ameias. Neste período encontra-se documentada a existência de uma cerca urbana. A vila e seu castelo foram conquistados e ocupados por tropas espanholas sob o comando de Dom João de Áustria em 1662. Música No século XX, foi classificado como monumento nacional por decreto publicado em 23 de junho de 1910. Durante as comemorações do terceiro centenário da restauração de Portugal, em 1940, foi objeto de homenagem, conforme registado em inscrição epigráfica. Pouco depois, mudaria novamente de proprietário, adquirido pela Casa Agrícola de Francisco Manuel Pina e Irmãs em 1942, para ser finalmente adquirido pela fundação da Casa de Bragança, que o conserva até aos nossos dias. Música Música